Olá gente boa, como estão as ondas do rádio, as ondas do mar, as ondas da sua vida? Eu espero que esteja tudo bem com você, porque por aqui está tudo ótimo. Hoje eu vou falar sobre esse equipamento aqui, pequeno, compacto, cabe na palma da mão. É um localizador de sinal de satélites da marca GTmedia, é o BT-03. Foi cedido para mim mais ou menos uns 4 ou 5 anos pela empresa UIT, é uma empresa chinesa responsável pela marca GTmedia. E na oportunidade a UIT tinha me pedido para que eu passasse algumas referências de produtores de conteúdos aqui no Brasil, para que essas pessoas testassem os seus produtos e dessem as suas sinceras opiniões. E entre essas pessoas tem uma que eu não me arrependo de ter indicado, que é o Naldo Satti. Grande conhecedor, um cara excelente, tem um conteúdo muito bom no seu canal, mas acho que ele não ganhou esse aparelho. Ele ganhou, foi o V8 Max, vale a pena você ir lá para você ver, eu acho que deve ter esse vídeo ainda, ele apresentando o V8 Max. E para mim foi uma satisfação de ter o indicado, porque ele domina o assunto. Eu poderia ter indicado outras pessoas que também eu saberia que ia dominar o assunto e dariam as suas opiniões sinceras sobre os equipamentos. Sendo que se fosse bom ou não, elas iriam falar a verdade para vocês. Mas eu fiquei muito satisfeito de ter passado o nome dele como uma referência aqui no Brasil. Mas hoje você vai saber como funciona esse equipamento. Você vai saber de tudo sobre ele. Você que pretende fazer a aquisição desse aparelho, sugiro que você veja esse vídeo para você saber mais detalhes sobre esse produto da GT Media. Muito prazer, eu sou o Léo Paulino, você está no canal Antenas BHZ, seja muito bem-vindo. Bom, quando você compra o equipamento, ele vem nessa caixa e dentro da caixa, além do aparelho, tem um cabo. E esse cabo serve para você energizar o equipamento. Ele trabalha com a tensão de 5 volts e uma corrente mínima de 2 miliamperes. Ele tem essa conexão para você plugar o cabo. E você vai precisar de um powerbank com saída de 5 volts. Ele funciona com essas fontes aqui, igual a essa que eu estou mostrando. Mas para ter uma melhor mobilidade, seria melhor o powerbank. Você também tem uma outra opção no mercado, seria o BT05, esse aí já vem com a bateria interna. Desta forma, dispensando a fonte de alimentação ou powerbank. Mas antes de mostrar na prática, fazendo o apontamento da antena, precisamos fazer um procedimento e algumas configurações. O primeiro procedimento seria você baixar um aplicativo para celular, para que esse aparelho comunique com o seu celular, assim exibindo na tela do aparelho todas as informações. Então você vai lá no Google Play Store, que é a loja de aplicativos da Google, e vai digitar o termo V8 Finder. E esse aí, que eu estou mostrando, que é o aplicativo. Então é fundamental a instalação desse aplicativo em seu celular. Após o aplicativo instalado no seu aparelho celular, você vai executá-lo. Após executar o aplicativo, essa aí é a tela inicial. Em cima, tem algumas informações sobre o satélite transponder, a sua localização. No meio tem uma bússola indicadora para onde você vai apontar a antena. Para que isso funcione, o seu celular tem que ter o sensor compatível. Abaixo, a barra indicativa de qualidade e força do sinal. Mais abaixo, temos os parâmetros mostrando algumas informações. Entre essas está a relação do sinal ruído. E no rodapé, as opções. Bom, na primeira opção, esse ícone que eu estou mostrando, acredito eu que as únicas funções que você vai precisar é a função relacionada ao idioma. E a outra é relativa ao bip-dor, que são bips sonoros que sinalizam que você encontrou o satélite. A segunda opção é uma opção de fazer busca de canais, mas isso é quando a antena estiver apontada. De repente você vai perguntar, vai exibir a imagem do canal na tela? A resposta é não. O que serão mostrados são os nomes dos canais. Se for analisar um recurso interessante no Finder da GT Media, coisa que, comparando com o 6933 da Satlink, o da Satlink não possui esse recurso. Já o terceiro ícone é relativo às configurações, eu vou falar sobre isso. E por último, o quarto ícone é relativo a algumas informações. E é por esse ícone, essa opção, que você faz a atualização do aplicativo. A primeira coisa que eu indico que você faça é entrar no terceiro ícone e apagar da lista de satélites os satélites que você não vai precisar. E para isso é só você pressionar o dedo em cima do nome do satélite no qual está na lista. Vai exibir uma janela a qual você tem a opção de apagar ou até editar. No meu caso, eu vou apagar tudo, para começar do zero, mostrando como adicionar o satélite, como adicionar TPs, você verá que é muito fácil. Veja que eu consegui apagar todos os satélites. Bom, eu queria só deixar aqui uma informação adicional. Esse aplicativo, ele possui um bug. Se você apagar todos os satélites que estão na lista e adicionar um novo satélite, quando você fechar o aplicativo e executar de novo, vai dar erro, o aplicativo não vai abrir. Aí você vai precisar de desinstalar e instalar novamente. Então, quando você for apagar a lista original que vem com nomes de satélites, tenha em mente que você não pode apagar todos. Tem que deixar pelo menos um satélite nessa lista. Outra coisa, eu quero quebrar um mito que disseram uma vez que quando adiciona o nome do satélite na lista, ao fechar o aplicativo e executá-lo novamente, o nome que você adicionou vai desaparecer. Isso é mito. Ele vai ficar guardado em um banco de dados. Agora, para adicionar um satélite específico, você vai fazer o seguinte. Você vai tocar nesse símbolo de mais com o seu dedo, vai abrir uma outra janela. E é nessa janela que você vai escolher o nome para o satélite que você pretende colocar nessa lista e a sua posição orbital, além de você também poder adicionar os transponders. Para adicionar transponder, é só clicar no sinal de mais que está na tela. Feito isso, é só você confirmar que o nome do satélite vai estar na lista. E se você quiser adicionar mais satélites, é só fazer o mesmo procedimento. Feito isso, é só fazer o mesmo procedimento. Você precisa escolher a frequência do LNB. Então, você vai dar nome a um satélite, você vai colocar a sua posição orbital e o tipo de LNB é escolhido na tela inicial. Na primeira tela, estará aonde eu estou mostrando. Que é desta forma que você vai escolher o tipo de LNB para aquele satélite correspondente. Se a antena lá tem um LNB em banda C ou em banda KU, multiponto. Agora precisamos fazer a conexão do equipamento com o celular. Você vai ligar o cabo do equipamento no Powerbank, da forma que eu estou mostrando. Vai ligar o Bluetooth e vai procurar pelo nome V8FIDER-BT03. Após isso, você vai clicar sobre o nome V8FIDER-BT03 e vai fazer o pareamento do dispositivo. E para você saber se deu certo, a luz do dispositivo vai ficar acesa, não vai ficar mais piscando. E para finalizar as configurações, você vai na tela inicial do aplicativo e vai clicar no ícone do Bluetooth. Agora vem comigo que nós vamos na parte do apontamento da antena. Uma pergunta que muitas pessoas fazem é se com esse aparelho daria para apontar, não só para o Star One, mas para o satélite da Sky, para o satélite da Oi, para o satélite Amazonas, para o 58W. Sim, dá para fazer sim. Você consegue apontar para todos os satélites que estão transmitindo em DVBS, DVBS2, que tenha cobertura na sua região. Bom, agora na prática, o primeiro apontamento que eu vou fazer para o B1, o satélite da Sky. Observação, tem que selecionar o satélite, selecionar o transponder correto para o apontamento. Feito isso, eu vou mexer na posição horária do LNB. Aqui na minha região é mais ou menos 6 horas. Aí eu vou começar a movimentar a antena mais ou menos na direção no qual eu sei que o sinal está vindo. Após ter achado esse sinal, esse aplicativo tem duas funções que muita gente não conhece. Se você arrastar a tela para a esquerda, você vai para a página da função de Lupsarch. Essa função faz a comparação dos níveis de sinais em determinados transponders. E se puxar essa página mais uma vez para a esquerda, você cai no sistema de busca cega. E por aí é possível ver as frequências e os determinados canais relativos a elas. Bom, agora eu vou fazer um outro apontamento para o Star Run D2. Veja que foi muito rápido para encontrar o sinal desse satélite. Após ter encontrado, vou fazer o mesmo procedimento de busca cega. Observem o nome dos canais que vão aparecer nessa lista. Música 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 Eu poderia aqui fazer apontamentos para vários e vários outros satélites, mas eu estou dando somente um exemplo. E o último exemplo vai ser um apontamento para o satélite da Operadora Oi, o C6. Música Música Da mesma forma, como nos exemplos anteriores, foi muito fácil encontrar o sinal desse satélite. Música Música Mas nem tudo são flores. Eu preciso falar de algumas desvantagens desse sistema. A primeira seria falha na conexão com Bluetooth. O aparelho mostra a mensagem que está conectado, daqui a pouco mostra a mensagem que desconectou. E para firmar essa conexão, às vezes tem que desligar o aparelho e religá-lo. O segundo erro nas informações dos parâmetros. Na versão que foi testada, 23.8.7, ocorre que não aparece durante o apontamento informações sobre o FEC. Não aparecem informações sobre o CN, onde o C se refere à potência do sinal da portadora, que é o sinal transmitido pelo satélite que carrega informações desejadas, como áudio, vídeo e dados, em relação ao N, que se refere à potência do ruído, que é qualquer interferência que não seja parte do sinal desejado. CN é conhecido por alguns como DBs. Na verdade, quando se refere a CN, os DBs são unidades logarítmicas, usadas para expressar a razão entre dois valores de potência. Então, levam o entendimento que, nesse caso, nessa atualização, isso é só um enfeite. Terceiro erro, o da lista, se apagar todos os satélites da lista original, ao fechar o aplicativo e executá-lo novamente, ele não vai abrir. Quarto erro, a opção de salvar o resultado de uma busca cega não funciona. Quando é feita a busca cega, tem um botão para salvar o resultado. Quando você clica nesse botão, não salva. Só para ficar claro, lista de satélite é uma coisa. Quando é adicionado um satélite à lista, você fecha o aplicativo e executa novamente, lá vai estar o nome do satélite que você incluiu nessa lista. Por outro lado, o resultado da busca já é uma outra situação que realmente não salva. Na minha visão é o seguinte, para quebrar um galho, suponhamos que você está usando um localizador principal para fazer um apontamento. Esse, por algum motivo, para de funcionar. Mesmo contendo alguns bugs, esse mini localizador pode ser a salvação. Para você que não quer pagar pelo serviço de um antenista, além de ser um aparelho barato, esse pode te ajudar a encontrar sinal de vários satélites. Então, para finalizar, essa é a experiência que eu tive com esse equipamento. Eu levaria ele na minha bolsa de ferramentas como uma segunda opção, mas para o uso profissional, ele não é um aparelho fiel. Aí pode chegar algum aqui e dizer, eu não preciso disso, eu uso um receptor para apontar a antena. Mas em um cenário complexo, você com um receptor caseiro não vai conseguir o objetivo. Por exemplo, um cenário de uma interferência de frequência. Um receptor doméstico pode ter a dificuldade de saber qual seria o sinal correto do satélite em meio a essas interferências. Por outro lado, muitos localizadores profissionais são projetados para filtrar e distinguir sinais específicos, mesmo em um ambiente ruidoso. E ainda assim, tem aqueles casos que alguns, usando receptores caseiros, têm o domínio total dentro de residências. Ao sair daquele ambiente para um ambiente desconhecido, vão ficar perdidos. Bom, mas é isso aí. Essa foi a experiência com o aparelho. Apresentei para você algumas desvantagens no meu ponto de vista. E, no mais, desejo a você um grande abraço e até outros vídeos por aqui no canal Antenas BHZ. E aí E aí E aí E aí E aí E aí